Boa tarde, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos sambar. O que aconteceu na música popular brasileira de 1870 a 1919? Estamos no último ano desse período. O que aconteceu? Surgiu o samba. O samba surgiu em solo brasileiro na época do Brasil Colônia, com a chegada da mão de obra escrava em nosso país. O samba deriva de um folgueto, que é uma festa com forte influência africana, que apareceu predominantemente no interior da Bahia, na região do Recôncavo, no nordeste do país. E chamava-se o samba de roda. Nesse site indicado aí, você pode ver a história do samba de roda. O samba era chamado de samba de roda, guarda semelhanças com o coco, dança de roda mais antiga, surgida na então capitania de Pernambuco, com características dos batuques africanos e dos bailados indígenas. Após a abolição da escravidão em 1888 e da instituição da república em 1889, uma leva de negros vindos de outras regiões do país, sobretudo da Bahia, dirigiram-se à então capital da república, o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Neste ambiente, em torno da região central da cidade de Rio de Janeiro, a Praça 11, surgiram as primeiras rodas de samba, misturando-se os elementos do batuque africano com a polca e o machixe. Porém, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e criminalizada, como a capoeira e o candomblé. O samba não foi diferente. Assim, os negros começam a fazer suas festas nas casas das tias ou vovós, verdadeiras matriarcas afrodescendentes, que acolhiam os batuques. No Rio de Janeiro, o mais célebre desses lugares era a casa da tia Ciata, mãe de santo carioca. Abaixo você tem um link que você pode ver um filme sobre a vida dela. Nessas festas, tia Ciata recebia em casa muitos músicos, anônimos e famosos. Alguns dos frequentadores mais conhecidos eram Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres e João da Baiana. Dois sambistas ficaram muito conhecidos, João da Baiana, que gravou o samba Batuque na Cozinha, Donga, chamado de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, um dos compositores do primeiro samba gravado. O primeiro samba, pelo telefone, cantado por Baiana, foi o primeiro samba gravado em disco no Brasil em janeiro de 1917. A letra deste samba foi uma composição coletiva, com a participação de João da Baiana, Pixinguinha e Donga, que registrou na Biblioteca Nacional do Brasil a letra deste samba em 27 de novembro de 1916. Esse samba de roda determinou a característica do samba carioca, isto é, seu caráter coletivo, com versos de improviso e refrões cantados em grupos. Na virada do século XIX para o século XX, o samba foi se afirmando como gênero musical popular, dominante nos subúrbios e depois nos morros cariocas. À medida que o samba evoluiu, ele ganhou novos sotaques, novos modos de ser cantado e tocado. É isso que faz dele um dos ritmos mais ricos do mundo, afirma o músico Eduardo Gudim. Tem atividade. Antes de eu ler para vocês a atividade, a gente vai ter seminário no começo de novembro. Hoje, há muitas variações do samba, como o samba canção, o samba enredo, o samba rock, o samba de breque, o samba rec, o samba exaltação, o samba de gafieira, pagode. Para continuarmos a falar do samba, escolhe um dos tipos de samba mostrados acima, indicando o compositor, o cantor e o vídeo de uma música. Elabore os textos, fotografe e envie pela agenda Edu. Os alunos que fizeram pesquisas de samba, inclusive aquelas que foram entregues antes da gente começar de quarentena, vão perceber que tem pedaços, anotações das suas pesquisas nesta aula. As referências bibliográficas relativa a esta aula. Vocês gostam de samba? Tem coisas interessantes nessa aula. Até a nossa próxima aula. Fiquem muito bem. E um beijo para vocês. Fiquem muito bem. 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 O que é isso?